Teve uma caixa que eu não consegui ainda vencer dela, que hoje eu vou abrir 200 vezes essa caixinha aqui no Keydrop, galera. É uma das caixas novas desse evento que tá rolando aqui, é uma caixa relativamente barata, abrir ela uma vez custa 37 reais. E como eu sempre faço aqui no Keydrop, eu tento encontrar, tento pegar os drops mais raras, mais difíceis, com as menores chances de acontecerem, né? E no momento o drop que eu tô perseguindo aqui no Keydrop é a AK Inheritance, com as chances de 0.107%, ou 0.107%. Cara, 0.1% é basicamente 1 em 1.000, então na teoria, pra conseguir dropar essa AK aqui, a gente teria que abrir essa caixa umas mil vezes. É claro que tem muitos itens, né? Então a probabilidade de vir item é bem maior, tipo, uma a cada 3 ou 4 caixas deve dropar algo decente, né? Alguma skin bela. Mas enfim, eu pensei, por que não terminar logo esse desafio abrindo essa caixa aqui 200 vezes? Porque eu acho que 100 vezes não vai ser o suficiente. Então eu vou fazer batalhas com 50 dessa caixa. Um detalhe aqui, a batalha vai ser no modo underdog, com 4 jogadores participando dela. Isso porque eu quero tentar ao máximo dropar uma AK Inheritance, mesmo que não seja eu dropando, né? Pode ser um bot, não tem problema. O que eu quero mais é ver uma AK dessa dropando, e é isso aí que a gente vai tentar conseguir nesse vídeo de hoje. Ó, são 50 caixas na batalha, na verdade a gente vai abrir isso aqui 4 vezes, eu vou fazer 4 batalhas dessa. E, cara, tudo pode acontecer, podem vir as skins simplesmente mais insanas dessa caixa aqui. Vamos ver o que que rola e vamos ver que horas que vai cair a AK, porque vai cair, vai ter que cair essa AK Inheritance em algum momento. Só a gente esperar e ver se a gente consegue vencer a batalha que ela dropar. Mano, detalhe, é tanta caixa, é tanta skin, chega até a lagar aqui o site. Vamos sobrecarregando o navegador, mas tudo bem, velho. Vai dar certo, a gente vai conseguir o que a gente quer. Eu me lembro de fazer umas batalhas insanas assim, abrindo 100 vezes ou 200 vezes as caixas e conseguir drops realmente muito difíceis de serem encontrados, né? Drops muito raros. Quando você pega e abre a caixa 10 vezes, 20 vezes, não vem. Agora, se você coloca essa caixa aqui pra um teste, né? Longo. Com vários bots dropando também as skins aí, abrindo um monte de vezes a caixa, pode aparecer o drop mais caro e mais raro dessa caixa. E, ó, os pisinha print stream de R$190,00 dropando, caixinha boa, mano. Bom, por enquanto, tamo vencendo. Tem o bot Lugin do meu lado que tá com R$600,00 em skins já. Tô disputando com o bot CSR lá na direita que tá bem colado, mano. Uma diferença muito pequena. Tamo chegando na metade. Vamos ver quanto de grana que já vai ter em skins aqui nessa batalha. Mais ou menos R$2.000 aqui na metade da batalha. Mas eu acho que pode dar mais, velho. Vamos lá. Galera, a gente tá ganhando essa batalha e eu calculo que vai dar pelo menos R$5.000,00 em skins aqui, tá? Ó, Famous Commemoration. Apesar da caixa não trazer aí drops de facas toda hora, a gente quase não vê. Vem umas skins muito boas, tipo USP, print stream de mais de R$100,00. Essa M4-1S que eu dropei aí quase que me complica, mas continuamos na liderança. Ó, faquinha. Falcon. Beleza. Agora a batalha tá começando a valer mais. Será que vamos tentar buscar aí R$10.000,00 em skins no pote dessa batalha aqui? São 50 caixas, né, mano, que a gente tá abrindo. Então, tudo pode acontecer, velho. Inclusive, a K-Enheritance, que é o item que a gente tá aguardando, pode dropar, mano. Vamos lá. Ó, aquela M4 da direita no bot CSR muito boa. Ele já tá chegando em R$1.000,00. Tô disputando com o bot EVA. Enquanto ele tem R$870,00, eu tenho R$825,00 em skins, mano. Temos que manter abaixo. O modo underdog, o modo azar, tá ligado? Pior que eu me dou muito bem com esse modo. Porque, geralmente, eu fico entre os que dropam as piores skins. Alp Boom de R$450,00, vindo aí na caixa de R$30,00, mano. Eu falei que essa caixa tinha uns drops muito bons. E, no momento, a batalha já tá valendo mais de R$5.000,00 em skins, velho. Se a gente continuar nesse ritmo, abaixo dos R$1.000,00, tá perfeito. Mas, enquanto eu tenho R$909,00, o outro bot tem R$940,00. Um item errado. Outra Alp Boom. Meu Deus, eu cheguei em R$1.000, o bot tá em R$950,00. Um item errado, a gente se ferra. Era isso que eu ia falar. E aconteceu, mano. Tamo perdendo. Tamo vendo a batalha ser tirada das nossas mãos. Tipo assim, na nossa frente, velho. Uma diferença de R$20,00 e poucos. Calma, tem caixa ainda. Uh! Uma diferença de R$2,00, velho. R$1.025,00 contra R$1.023,00. Vai ser decidido. Ah, M4-1s lindona ali pro bot que tava empatado comigo. Cinco caixas, velho. E um aperto no coração pra ganhar a batalha. Tá valendo muita grana essa batalha. Não dropou a Kai Heritage em nenhum momento? Eu não vi direito. Eu acho que quase certeza que não. Porque um item de R$600,00 a gente teria percebido. Os itens caros que dropou foi a Alp Boom e a Faca Falcon. Duas caixas, galera. Meu Deus do céu, me segura. Cara, tá muito parecido. Eu tô com R$1.114,00. E o bot tá com R$1.144,00. É uma diferença de 30 pila. E deu certo. Ganhou a batalha. Me segura. Primeira batalha. Mano, chega até largar o navegador. Porque é muita seta, muita caixa, muito drop, muita skin. R$6.765,00. Zero a Kai Heritage. Meu amigo do céu. Não tem simplesmente nenhuma. Não dropou. É rara. É rara. Bom, eu pensei o seguinte. Vamos inverter o modo underdog. Vamos deixar no modo clássico agora. Porque mesmo que um dos bots dropem a Kai Heritage, se ela vier dropar. Posso levar ele embora, mesmo assim, se eu tiver dropando faca e tal. As coisas assim. Vamos tentar dropar. Olha a faca agora, mano. 50 caixas. As primeiras 50 pra aquecer. Já dominamos no peito, marcamos o gol. Vamos agora mandar ver nessas outras 50 aqui. E acompanha, hein, mano. Acompanha, hein. Como eu deixei no modo clássico, a tensão já começa desde o início, mano. Você já fica ali de olho pra ver se você vai conseguir dropar skins um pouco melhores do que os oponentes, né. Se vai vir alguma faca. Geralmente faca e batalhas assim, começa a vir na metade da batalha. Depois que já dropou um monte de skin, meio porcaria. Essa M4-1S é muito boa. Estamos com R$186,00 no aumento em segundo. Outra M4-1S dessa. Estamos na liderança. Talvez eu acertei em deixar o modo clássico ligado. Só vamos descobrir no final também. Nossa, uma M4-1S Golden Coil ali é cara, hein, mano. Não é cara essa. Ó, boa. Essa M4-1S é boa. A gente vai ficando na liderança. Bora. Três vezes já que dropou esse item. Ótimo, mano. Aqui pode vir a caia acabar logo, Zafil, mano. Galera, faltam 10 caixas. Eu preciso dropar uma faca agora pra vencer essa batalha aqui, mano. Nossa, WP boom, velho. Mano, se tivesse o modo underdog, eu tava ganhando essa batalha aqui. Pra que que eu fui ligar o modo clássico? Na moral, pra quê? Vacilei demais. Que vacilo, mano. É isso, perdemos. Se tivesse deixado o underdog, ganhava tudo. Aff. E, mano, eu tava analisando as chances aqui dessa caixa, né? Tem skin mais difícil ainda de cair nessa caixa aqui. A que a gente conseguiu ver dropar até agora foi essa Falco aqui, que é a mesma chance da K-Inheritance praticamente. Mas tem umas que são mais raras ainda. Até a M9 lore tá nessa caixa de 30 pila aqui, mas é uma chance quase que impossível de vindo. Eu ainda confio que dá pra gente ganhar essa batalha sem nem precisar ligar esse modo underdog. Só que aí pra melhorar um pouco as minhas chances aqui no modo clássico, eu vou deixar só dois bots e vão abrir as 50 caixas torcendo pra que a K venha e venha pra gente. Vamos lá, mano. Nas primeiras 50 caixas veio um item da mesma raridade dentro da caixa, né? Que é essa K-Inheritance, que foi a faquinha. Então é basicamente a mesma chance, mano. Como se fosse dropar uma faca aqui na caixa. Vamos nessa. Olha essa M4-1S, que beleza, velho. Beleza. Hum, passou uma faca ali e não veio ela, mano. Mas ainda estamos vencendo, só foram 10 caixas até agora. Vamos acalmar. Opa, USPzinha, beleza, beleza. Tamo já chegando nos 500 pontos. No Alp Hyper Beast. Boa, velho. Achei que valia mais, hein? Achei que valia um pouco mais. Hum, passou a faca mais cara da caixa. Simplesmente assim, mas óbvio que não dropou, né? Mais uma Alp muito boa. 400 pila, velho. Tá chegando nos drops do nível aí da faca e da K. Vamos que vamos. A casinha de 120 pila eu aceito, beleza. Já tamo na metade da batalha. Tamo vencendo por enquanto. Galera, tamo no finalmente. Tô com 600 reais de vantagem. Também não é muito não, viu? 600 reais aqui, mano. É uma, duas skins boas e tchau. Passou a cair herders algumas vezes aí na roleta, mas assim, não caiu ela. É a mesma chance de vir uma faca. Então, tô achando assim, se não veio nenhuma outra faca até o momento, é raro mesmo o dropzinho. Alp, boa. Beleza, mas sem conto. Vamos tentar alcançar 2 mil nessas 5 caixas restantes pra criar uma folga, mano. E vamos ter aberto aí já 150 vezes essa mesma caixa. Isso! Essa M4-1S vai chegar em 2K quase, beleza. Praticamente garantido aqui a vitória, mano. Vamos ver se chega em 2K ali os nossos itens. Acho que na próxima chega. Na próxima chega, vai. Empurra pra 2K. Beleza, vencemos a batalha, mano. Beleza. Show de bola. Eu vou pegar essa grana dessas skins aqui. Um monte de skins, mano. Eu vou vender tudo e eu vou fazer uma batalha fast, tá? Fazer uma batalha instantânea. Eu vou criar aqui a mesma batalha, tá? Vou colocar essas 50 caixas. Mas, mano, eu vou resolver em 30 segundos aqui essa batalha fazendo o seguinte. Vou ligar o underdog porque eu venci um underdog e depois eu venci um clássico. Tá na hora de tentar vencer um underdog. Vou deixar só 2 bots contra mim. Acho que já tá o suficiente. Vamos criar essa batalha. Vai custar mais R$1.800. Eu vou convocar os bots e vou fazer o modo aqui de quem tá com pressa. Que é simplesmente clicar pra ver o resultado direto. A gente vai analisar se a gente ganhou ou se algum bot ganhou. Vamos lá. Ir para os resultados. Nossa! Dropei AK e Heritage. Não, mano. Não, mano. Não. Galera do céu. Eu ativei o modo underdog e eu dropei AK, velho. Não tô acreditando que eu fiz isso. Se tivesse no modo clássico, tava meio caminho andado pra vencer essa batalha, cara. Ah, mas que tensão, velho. Agora eu tô com R$1.000 à frente já dos dois bots. Só que o modo underdog tá ligado, então eu não vou levar essa AK embora. Se as coisas continuarem do jeito que estão. Eu tentei até passar a batalha pra ir direto ao fim. E aí a gente dropa no modo underdog. Eu não tô acreditando, velho. Mas ó, tem 40 caixas. O que pode acontecer aqui, não é tão fácil de acontecer. Mas o que pode acontecer, a gente vai torcer pra que aconteça. Esses dois bots droparem muitas skins boas. Alp e boom. Começou a virar o jogo, velho. Começou a virar o jogo. Meu Deus do céu. Que maluquice, velho. Ó, beleza. Famas de 100 pila no meio. Hum, me quadro no meio. O bot tá chegando em mim, velho. Agora o bot da direita. O CSR. Ah, não, velho. Se ele levar essa batalha, eu vou ficar muito puto, mano. Nossa, pior que ele tá só com 200 conto. Dropando nada. Não, pior que, tipo assim, essa batalha, eu acho que o bot do meio vai acabar me passando. Porque ele tá com muita sorte. E se continuar assim, o bot da direita vai acabar ganhando. Opa, o bot da direita começou a reagir. Tinha que vir um AK lá, mano. Duas AKs na batalha. Ou uma faca lá. Melhor ainda. USP, Prince Swing no bot do meio. Eu falei que ele tava com sorte, mano. Temo Kão na direita, mas float ruim. USP, Prince Swing na direita. Começou a dropar. Vamos nessa, velho. Reage. E o bot do meio já me passou, mano. Pior que eu tava certo. O modo clássico também já não ia estar adiantando mais. Porque eu não tô ganhando no modo clássico também. Que maluquice, velho. Ah lá, o bot do meio já era. Bom, galera. Pelo menos comprovamos que pode ser dropada. Se alguém quiser tentar dropar a Kain Hertha Snoop Drop, link na descrição pra vir aqui no site. Cupom Lugin. E, cara, essa caixa é boa, assim. Eu não tenho nada a reclamar dela. Vem drops legais. Não vem muita faca porque não é uma caixa cara, né? Uma caixa de 30 pila que toda hora fica dropando skin de 100. Então, eu achei isso legal, assim, da caixa em si, tá ligado? Agora, vou achar ela mais legal se eu ganhar essa batalha. Retirar essa K aqui do que drop. Vamos aí. Dá uma força aí, caixinha. O bot do meio alcançando 2 mil. Eu ali em 1.800. E o bot da direita ainda tá com 800 pila só em skins, velho. Mil de diferença. Ele tem que dropar uma faca de milão lá pra gente conseguir levar isso daqui. Ou fedeu. Temo cal na direita? Float bom? Não. Pô. Se fosse com float bom, o bot já ia começar a chegar na gente. Aquele bot tem que dropar aquela boa e gama Doppler ali que passou, velho. Cinco caixas. É, galera. A gente abriu as 200. Dropamos uma K. Só que, simplesmente, um bot não colaborou, mano. Pra história ter o final feliz dela. Eu não consigo pegar essa K de outra forma aqui no que drop. Teria que ser por fora. Talvez a gente vai acabar pegando por fora mesmo, porque... Abrimos as 200 caixas, ganhamos duas batalhas muito boas. Mas perdemos a batalha onde veio a casinha. F. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar um like. O que drop é o melhor site pra abrir caixa de skinsets do mundo. O link tá na descrição. Vamos junto. Um abraço. Falou.